Na floresta congelada, uma surpresa Estela encontrou Seguindo o rastro estrelado, a estrela show snow Um ursinho muito fofo e uma estrela atrapalhada Desse encontro inesperado, uma amizade encantada Snow vai ajudar Estela a voltar pro céu azul E a estrela vai levar o ursinho a encontrar o seu caminho Snow e Estela vão conquistar seu coração Venha desenhar na neve, ouvir histórias E brincar de montão Tchau! 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 Tchau!